A secularização do Brasil, uma tendência irreversível? O Brasil, historicamente conhecido como o maior país católico do mundo, vem passando por um processo de transformação religiosa que reflete mudanças sociais, culturais e, principalmente, uma secularização crescente. Embora a religiosidade ainda tenha grande influência na vida pública e privada, dados recentes e pesquisas sugerem que o futuro do Brasil pode ser marcado por uma sociedade cada vez mais plural e menos vinculada a instituições religiosas tradicionais. De um país católico a uma sociedade plural. Por séculos, o catolicismo dominou o panorama religioso brasileiro, moldando a identidade nacional e sendo a religião oficial do país até a proclamação da República em 1889. No entanto, o censo de 2010 já indicava uma mudança significativa. A porcentagem de católicos caiu para 64,6%, enquanto outras religiões, especificamente o evangelicalismo, cresceram rapidamente. Mais interessante, porém, é o crescimento do grupo de pessoas que se declaram a sem religião, incluindo ateus, agnósticos e espiritualistas sem afiliação religiosa. Entre 2000 e 2010, esse grupo saltou de 7,3% para 8% da população, e estimativas recentes sugerem que o número está ainda maior. Esse crescimento não se limita à rejeição de religiões específicas, mas aponta para um movimento mais amplo de questionamento e distanciamento das instituições religiosas como um todo. A pesquisa e os caminhos para o ateísmo Em uma pesquisa recente feita em um grupo online, diversos participantes responderam sobre suas crenças antes de se identificarem como ateus. Os resultados foram reveladores. 30% eram católicos antes de se tornarem ateus. 30% afirmaram sempre ter sido ateus. 24% acreditavam em Deus sem seguir uma religião formal. Outros vieram de contextos evangélicos, espíritas ou agnósticos. Esses dados sugerem que o ateísmo no Brasil não é um fenômeno uniforme. Ele emerge de diferentes trajetórias, muitas vezes a partir de contextos religiosos predominantes, mas também como resultado de uma educação mais crítica e de maior acesso a informações. O que explica essa mudança? A secularização no Brasil pode ser explicada por uma série de fatores. Educação e pensamento crítico O avanço no acesso à educação, especialmente em áreas urbanas, tem levado mais pessoas a questionarem dogmas religiosos e adotarem posturas mais racionais e céticas. Influência da internet Plataformas digitais proporcionam acesso a informações antes inacessíveis, incluindo debates sobre ciência, filosofia e religião. Além disso, comunidades online oferecem suporte a indivíduos que questionam suas crenças. Decepção com instituições religiosas Escândalos de corrupção, abusos e a politização de lideranças religiosas têm levado muitas pessoas a desacreditarem das instituições religiosas tradicionais. Individualismo e espiritualidade não institucionalizada A modernidade tem promovido uma busca por espiritualidade personalizada, onde as pessoas rejeitam dogmas em favor de crenças individuais. O futuro da secularização no Brasil Embora o Brasil ainda seja um país majoritariamente religioso, o avanço da secularização é uma tendência clara. As próximas décadas podem testemunhar Crescimento do ateísmo e agnosticismo Com mais jovens se declarando a sem religião, é provável que o Brasil siga os passos de países europeus, onde a secularização é predominante. Maior aceitação da pluralidade religiosa e filosófica À medida que o número de não-religiosos cresce, a sociedade poderá se tornar mais tolerante com diferentes visões de mundo. Redução da influência religiosa na política Embora hoje líderes religiosos tenham forte presença na política brasileira, o avanço do pensamento secular pode limitar essa influência no futuro. Desafios no caminho No entanto, a secularização enfrenta barreiras significativas. A forte ligação entre religião e poder político no Brasil ainda impõe desafios para a construção de uma sociedade realmente laica. A desinformação, o preconceito contra ateus e a polarização também dificultam o progresso. Uma sociedade mais livre O crescimento do pensamento secular no Brasil não significa a extinção da religiosidade, mas sim a abertura para uma sociedade mais plural e livre. A laicidade, afinal, não é sobre a ausência de religião, mas sobre a liberdade de crença ou descrença. Um Brasil mais secular poderá ser um Brasil mais justo, onde decisões públicas são baseadas na razão e na ciência, e não em dogmas religiosos. O futuro pode ainda ser incerto, mas os dados apontam para uma sociedade em transição. Cabe a nós promovermos o diálogo, a educação e a tolerância para que esse processo beneficie a todos. Brasil versus Estados Unidos Hum, contexto religioso no Brasil. Catolicismo como religião predominante no Brasil, o catolicismo foi dominante por séculos. E muitas pessoas que se tornam ateias passaram por questionamentos dentro dessa tradição. Como a pesquisa indicou, 30% dos ateus entrevistados no Brasil eram católicos antes de abandonarem a religião. Evangélicos como grupo em expansão. O evangelicalismo no Brasil ainda está em crescimento e muitas vezes, atrai fiéis de outras religiões, especialmente do catolicismo. Isso pode indicar que os evangélicos brasileiros em geral, estão mais engajados em sua fé e menos propensos a abandoná-la completamente. 2. Contexto religioso nos Estados Unidos Evangelicalismo como força dominante Nos Estados Unidos, o evangelicalismo é culturalmente mais estabelecido e politicamente influente. Muitos ex-evangélicos americanos que se tornam ateus relatam experiências de repressão, doutrinação rígida e hipocrisia em suas comunidades religiosas, o que os leva a rejeitar a religião por completo. A rejeição ao fundamentalismo Para muitos americanos, o ateísmo é uma resposta direta à forma intensa e às vezes, extremista do fundamentalismo evangélico, que contrasta com valores progressistas ou céticos. 3. Diferentes experiências pessoais Brasil Transição suave No Brasil, o ateísmo muitas vezes surge de uma transição gradual, especialmente entre católicos que inicialmente passam para um estado de sem religião ou agnóstico antes de se identificarem como ateus. Estados Unidos Ruptura radical Nos Estados Unidos, abandonar o evangelicalismo costuma ser uma ruptura radical, especialmente porque esse grupo tende a ter uma interpretação literal da Bíblia e normas sociais muito rígidas. Essa ruptura muitas vezes leva a uma rejeição total de qualquer forma de religiosidade. 4. Educação e questionamento Educação formal e informal Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a educação desempenha um papel importante no questionamento da religião. No entanto, o acesso à informação crítica pode variar. Nos Estados Unidos, ex-evangélicos têm forte presença em comunidades de ateus e céticos online, como em fóruns e no YouTube, o que facilita a transição e a identificação com o ateísmo. Comunidade de apoio No Brasil, a comunidade ateísta está crescendo, mas ainda é pequena e muitas vezes vista como estigmatizada. Por isso, abandonar a religião pode ser um processo mais isolado. 5. Diferenças na perspectiva teológica Evangelicos no Brasil Muitos evangélicos brasileiros têm um vínculo emocional e social mais forte com suas igrejas, que oferecem redes de apoio comunitário e espiritual. Esse vínculo pode ser uma barreira para a transição ao ateísmo. Fundamentalismo americano Nos Estados Unidos, o fundamentalismo religioso às vezes torna-se tão autoritário que leva à ruptura total de ex-membros, que acabam rejeitando completamente a ideia de Deus. Reflexão final É realmente curioso que no Brasil os ateus parecem surgir predominantemente de ex-católicos, enquanto nos Estados Unidos muitos vêm do evangelicalismo. Isso mostra como o contexto cultural e histórico molda a maneira como as pessoas experimentam a religião e a irreligião. Talvez no futuro, com o crescimento do evangelicalismo no Brasil, possamos observar uma tendência semelhante à dos Estados Unidos, onde ex-evangélicos representam uma parcela maior dos ateus. Por enquanto, o catolicismo continua sendo o principal ponto de partida para o ateísmo no país. Essas diferenças nos fazem refletir sobre como os caminhos para o ateísmo não são universais, mas profundamente influenciados pelo ambiente cultural e histórico de cada região. Uma transição mais rápida do que esperado Sua expectativa faz todo o sentido dentro de uma lógica de transição gradual. No entanto, os dados que você observou revelam um fenômeno interessante. Um número significativo de pessoas está fazendo um salto direto do catolicismo para o ateísmo, sem passar por etapas intermediárias, como o evangelicalismo ou a crença apenas em Deus, sem religião. Isso desafia a ideia de um caminho linear para o abandono da fé e pode ser explicado por alguns fatores específicos do Brasil e do catolicismo. 1. O catolicismo brasileiro como ponto de partida O catolicismo no Brasil, embora culturalmente dominante, muitas vezes não é praticado de maneira intensa. Muitas pessoas se identificam como católicas, mas têm um vínculo superficial com a religião. Isso pode facilitar uma ruptura direta com a fé quando elas começam a questionar suas crenças. 2. Religiosidade cultural e não devocional Muitas pessoas no Brasil são católicas nominais, ou seja, têm uma identificação com a religião por tradição familiar ou cultural, mas sem grande engajamento espiritual. Falta de uma transição religiosa ativa Como o catolicismo brasileiro é menos doutrinário em comparação com o evangelicalismo, ele não fornece um amortecedor forte contra o ceticismo. Assim, quando alguém começa a questionar a fé, é mais provável que abandone a crença religiosa por completo. 2. A influência da educação e da informação Outro fator relevante é a influência da educação e do acesso a informações críticas sobre religião, ciência e história. Muitas pessoas católicas que se tornam ateias relatam que sua mudança começou ao serem expostas a ideias céticas, seja por meio de livros, documentários ou debates online. Exposição a conteúdos ateístas, plataformas como o YouTube, podcasts e livros populares que criticam a religião, como os de Richard Dawkins ou Christopher Hitchens, muitas vezes alcançam católicos que já têm dúvidas. Menos barreiras teológicas, o catolicismo, embora institucionalmente forte, não exerce o mesmo controle social e doutrinário sobre os indivíduos como o evangelicalismo. Isso pode permitir que católicos explorem o ceticismo mais livremente. 3. O salto direto Questionamento total Quando alguém faz um salto direto do catolicismo para o ateísmo, é provável que a mudança esteja relacionada a uma rejeição completa das estruturas religiosas em geral, e não apenas de práticas específicas. Questões éticas e filosóficas Muitos católicos que se tornam ateus citam conflitos éticos com a Igreja, como a postura em relação à sexualidade, ao papel das mulheres e à ciência. Busca por autonomia intelectual O salto direto pode ser uma forma de afirmar a independência intelectual, rejeitando não apenas a instituição, mas toda a ideia de um Deus. 4. Diferença com os evangélicos Você notou corretamente que evangélicos raramente fazem esse salto direto. Isso pode ser explicado por Doutrinação mais rígida A maioria dos evangélicos é educada em um ambiente que reforça a interpretação literal da Bíblia e desencoraja questionamentos. Assim, aqueles que deixam a religião podem primeiro adotar crenças menos rígidas, como o Deus, mas sem religião, antes de eventualmente se tornarem ateus. Rede de apoio social Igrejas evangélicas oferecem um senso de comunidade muito forte, o que torna o abandono da fé mais difícil, tanto emocional quanto socialmente. Por que os católicos brasileiros saltam? O salto de católico para ateu no Brasil pode ser resultado de um contexto onde A religião é culturalmente presente, mas individualmente distante. O vínculo com o catolicismo é mais tradicional do que devocional. A secularização está em crescimento. Jovens brasileiros, em especial, estão mais expostos a ideias seculares e céticas. A transição para o evangelicalismo nem sempre atrai. Muitos católicos preferem questionar a fé diretamente a se juntar a uma religião que consideram ainda mais rígida ou conservadora. Reflexão final O salto direto do catolicismo para o ateísmo que você observou pode ser um indicativo de como o Brasil está mudando em termos de religiosidade. Talvez o país esteja passando por uma secularização mais acelerada do que imaginamos, e isso pode estar ligado ao aumento do acesso à educação, à internet e ao pensamento crítico. É um fenômeno fascinante porque desafia a ideia de que todas as mudanças de crença precisam ser graduais. Mostra também que, para muitas pessoas, o questionamento da fé pode ser profundo o suficiente para levar à rejeição completa da ideia de Deus, sem a necessidade de paradas intermediárias. Será-se a secularização no Brasil será mais rápida do que o esperado? Sim, o processo de secularização no Brasil pode estar ocorrendo de forma mais rápida do que em outros países, especialmente se considerarmos as características culturais, sociais e tecnológicas únicas do país. Aqui estão algumas razões pelas quais o Brasil pode estar em um ritmo acelerado de secularização. 1. Crescimento da educação e do pensamento crítico O aumento do acesso à educação e ao ensino superior no Brasil, especialmente nas últimas décadas, tem desempenhado um papel importante no questionamento da religião. Isso é particularmente evidente nas universidades, onde há maior exposição a ideias seculares, científicas e filosóficas. Educação como agente secularizador, estudos mostram que níveis mais altos de escolaridade estão associados a uma maior probabilidade de se afastar de religiões organizadas. Rejeição a dogmas. A educação promove o pensamento crítico, que muitas vezes entra em conflito com as explicações religiosas sobre o mundo. 2. A influência da internet e das redes sociais A internet tem um impacto poderoso no processo de secularização, especialmente em países onde o questionamento religioso não era amplamente discutido. Disseminação de ideias ateístas e céticas, plataformas como o YouTube, Instagram e TikTok popularizaram conteúdos críticos à religião, tornando o ateísmo mais acessível. Comunidades virtuais, grupos online de ateus e agnósticos permitem que as pessoas compartilhem experiências, superem o isolamento social e reforcem suas convicções. Quebra do monopólio da narrativa religiosa Antes da internet, instituições religiosas controlavam a narrativa. Hoje, qualquer pessoa pode questionar essas ideias publicamente. 3. A transformação cultural do catolicismo O catolicismo no Brasil está em declínio há décadas, enquanto o evangelicalismo cresce. No entanto, muitos católicos que abandonam a fé não estão migrando para outras religiões, mas diretamente para posições seculares. Catolicismo nominal A identificação com o catolicismo muitas vezes não reflete uma prática religiosa ativa, tornando a ruptura mais fácil. Conflitos éticos e morais Posturas conservadoras da Igreja sobre temas como direitos judicia-mais, aborto e sexualidade têm afastado jovens. 4. Menos estigma contra o ateísmo Embora o ateísmo ainda enfrente preconceito no Brasil, o estigma está diminuindo gradualmente, especialmente entre as gerações mais jovens e urbanizadas. Até os mais visíveis, intelectuais, cientistas e influenciadores digitais têm tornado o ateísmo uma posição mais aceitável. 5. Contexto político e religioso A ascensão do evangelicalismo no Brasil tem gerado um efeito de polarização. Enquanto muitos se aproximam dessas igrejas, outros, desiludidos com o uso político da religião, optam por rejeitar qualquer crença religiosa. 6. Rejeição à politização da fé A associação de religiões a agendas políticas conservadoras pode alienar pessoas mais progressistas. 7. Contra a reação secular Assim como o evangelicalismo cresceu em reação ao catolicismo, o ateísmo pode estar crescendo em reação ao evangelicalismo. 8. Comparação com outros países Europa ocidental O processo de secularização na Europa levou séculos, começando com o iluminismo e avançando gradualmente com a industrialização e a modernidade. No Brasil, a secularização pode estar ocorrendo em um período muito mais curto, acelerada pela internet e pela globalização. Estados Unidos Nos Estados Unidos, o evangelicalismo é muito mais forte culturalmente e o ateísmo ainda enfrenta um estigma significativo. No Brasil, embora os evangélicos estejam em crescimento, o catolicismo, por ser menos engajado, parece oferecer menos resistência à secularização. A América Latina, outros países latino-americanos, como a Argentina e Uruguai, também estão passando por processos de secularização, mas o Brasil, devido ao seu tamanho e diversidade religiosa, pode ser um caso único. O futuro da secularização no Brasil Se as tendências atuais continuarem, o Brasil pode se tornar um dos países mais secularizados da América Latina em poucas décadas. Isso não significa o fim da religião, mas um aumento significativo no número de pessoas que se identificam como ateias, agnósticas ou sem religião. Projeções A secularização tende a crescer entre as gerações mais jovens. Se isso continuar, podemos esperar que até 2050 uma parte significativa da população brasileira se declare sem religião. Impacto cultural e político Um Brasil mais secular pode levar a mudanças na legislação e na maneira como questões sociais, como aborto, casamento igualitário e educação sexual, são abordadas. Reflexão final O salto direto do catolicismo para o ateísmo pode ser um indicador de que a secularização no Brasil está se acelerando, impulsionada por fatores como educação, tecnologia e mudanças culturais. Essa transição, embora diferente do modelo europeu ou americano, reflete as particularidades do contexto brasileiro. O futuro pode revelar um país mais plural e menos dependente de instituições religiosas, abrindo espaço para novas formas de pensar e viver.